Na semana passada falamos do uso do amendoim forrageiro no consórcio com gramíneas, tecnologia de zero impacto ambiental e que incorpora nitrogênio ao solo equivalente a 330 quilos de ureia obtido tudo de forma natural. Hoje vamos falar de um problema comum da região amazônica e que gera prejuízos aos pecuaristas, as várias doenças de cascos nos animais. Quando isso ocorre, o gado apresenta baixo desempenho produtivo e reprodutivo. Estima-se que entre 10% e 15% do rebanho acriano tenha desafios com as doenças de cascos por conta da umidade e das áreas de pastagens que alagam. Em linhas gerais, a queda de produtividade do rebanho oscila entre 20% e 30%, o equivalente é uma perda de US$ 74 por cabeça ao ano, algo em torno de US$ 400. Mas o casqueamento preventivo tem ajudado a identificar e tratar os bovinos, minimizando os impactos da doença. O repórter Marco Ribeiro conversou com o pesquisador da Embrapa Acre, o Francisco Aloysio Cavalcante, e você confere mais informações a partir de agora. Aqui na tela. Viemos para o curral aqui da Fazenda Itaituba, em Bujari, no Acre, para mostrar o manejo cada vez mais comum nas fazendas, cada vez mais necessário nas propriedades aqui na região, que é justamente para tratar dos cascos dos animais, um problema que tem sido recorrente devido ao alto índice pluviométrico da região, regime de chuvas e obviamente ocasiona problema de cascos nos animais. São aquelas áreas, Aloysio, que acabam encharcando de pastagens e o pecuarista tem que olhar para os cascos com um pouco mais de cuidado. É uma característica de vocês aqui do Acre. Sim, aliás, esse problema em quase toda a região do bairro não existe. Aqui é mais concentrado, né? É mais concentrado porque é uma doença que se denomina como pododermite ou pododermatite, tá? Onde causa problemas no casco, né? Esse processo aqui, a gente aqui no estado, é mais comprometedor porque ocorrem algumas regiões de encharcamento e isso faz com que apareça bactérias no casco, com feridas, ocasionadas por deslocamentos dos animais e apresenta essas patologias no casco. E alguns pecuaristas com poder econômico maior introduziram a metodologia, como é que é feito, o cascamento, isso é feito anualmente, o cascamento desses animais, né? Mas agora, na época que tá, época seca, é que eles fazem esse trabalho para quando chegar a chuva, volta da região, os animais aposentarem menos problemas. Claro que o pecuarista fazendo isso não vai deixar de existir o problema, vai ocorrer, mas em uma proporção bem menor. Para você ter uma ideia, a literatura fala que o custo dessa patologia para o produtor chega em torno até de 134 dólares anual, onde envolve mão de obra, perca de peso dos animais, medicamento, entendeu? Então isso é um custo relativamente alto para a região, mas os pecuaristas com maior poder econômico conseguem contornar isso, diminuir os prejuízos. E isso, tá introduzido na região, se fazenda de grande extensão, que tem muito rebanho, normalmente se introduz essa parte de, vamos dizer assim, uma maquiagem dos caços dos animais para passar o tempo com pouca chuva, né? Agora que sai, para entrar no inverno, para aposentar situações menores. O Aloysio, o que que isso pode ocasionar? São bactérias? O que que essa questão dos caços pode ocasionar para o animal? Pode chegar a perder o animal, por exemplo, em uma situação mais drástica? Não, pode chegar a perder, se você tomar as providências, você não perde o animal. Mas você vai perder peso dele se não chegar a tomar providência, né? Até uns 20, 30% de perda de peso. Perda de peso em torno disso. Eu, esse dado, que me forneceu, que eu fui meu colega de trabalho nerval, para o prestador de tomar isso, na propriedade dele, ele observou isso. Então, há essa perda em torno de 30% de ganho de peso nos animais, né? Isso ocorre porque é uma bactéria que se apresenta nos caços, que é ocasionado por esses ferimentos que acontecem no caço, e é necessário tomar as providências, né? Agora, ó, você está vendo aí esse manejo que o pessoal está realizando, justamente ali ao fundo, e você está vendo nas imagens aí como ele é feito. É um casqueamento, é isso? É um tratamento? É, não sei se vocês observaram que é um pé de luva, tá? Que o criador reabota esses animais aqui, que já estão com problemas, foram previamente separados, eles passam esse pé de luva para ir com o casco, mais ou menos. Já é uma primeira... Uma primeira atitude. É uma prevenção, é. É uma prevenção, que vai lá até o parte do casco, onde eles vão fazer a toalhete dos caços também. Essa solução tem o que no pé de luva aqui? Essa solução é que tem água e sulfato de cobre. Eu conversando com o proprietário aqui, que é o Embigandosso, o Chico Salles, é com uma ideia dela, ele colocar um pouco de formal, para justamente dar mais resistência no casco, né? Isso que ele vai fazer. Fortalecer. Para o casco ficar mais, um pouco mais resistente, né? Aí depois desse processo aqui, ele vai lá para o cascamento? Vai lá para aquele tombador lá, onde ele deita, se afirma, ele deita o animal e vão fazer a parte de limpeza. Às vezes é necessário até a extração de unha. A extração de unha, ele faz o animal contínuo, faz o anestésio local, né? É um processo mais complexo, né? Local para poder fazer esse trabalho. Bacana. É um trabalho um pouco preventivo e um pouco já no indicativo de um sinal de tratamento. Isso é, ele é preventivo e tratamento. Isso, anualmente ele está fazendo em torno de mil, mil e quinhentos animais. É necessário fazer isso, porque isso aí vai ter uma perda significativa no rebanho. Agora, o senhor estava falando que isso é um problema muito comum aqui nessa região, né? O pecuarista tem que estar bem atento a isso. É, essa região aqui, essa região onde ocorre a morragem de encharcamento, são solos que drenam pouco, entendeu? O animal, num processo de desenvolvimento dele, nas partais, vai pisando nessas áreas molhadas e isso vai provocando essa situação, nos casos de animais. O que o pecuarista tem que estar atento aqui da região, tem que estar acompanhando os animais constantemente? Mancou, já é legal trazer no canal? Como é que ele pode ir? Os próprios, os peões, normalmente já estão orientados pelo proprietário, já de mal está mancando, já separando a área para fazer a programação, para fazer esse combate na doença. Bacana. É o olho que engorda, é o olho que cuida, é o olho que faz o boi render, né, Luiz? O olho do dono é que cresce o bolso dele, enche o bolso dele, né? Então, o que a gente vê é uma coisa que o problema existe, né? Então, a solução imediata é essa, né? Para você tentar, essa coisa se esteja. Porque se você soltar um animais desses que estão mancando o rebanho sadio, isso pode transmitir aquele rebanho sadio. Mas uma coisa que eu quero ressaltar é que a pequena produção, produtores que têm um menor custo, de menor custo econômico, ele sofre com isso também, porque apresenta. Às vezes, ele não tem estrutura de fazer a situação dessa e vai, a coisa vai complicando. E também, os criadores que compram animais, que compram, chegam na fazenda, vendem, ele tem que fazer uma observação desses animais, se tem mal mancando ou não, para isso não ir se contaminando com o rebanho, porque ele chega a vender a produção dele. Com certeza. E aí, procurar ajuda, né? Procurar orientação técnica para poder tratar isso na fazenda. Claro, claro. E aqui, o setor econômico, o setor produtivo, tem uma interação muito forte com o nosso centro, tá entendendo? Principalmente na parte de pastagem, né? Eles têm uma interação muito forte. E aí, a gente, como já tem outras atividades, a gente vai também atrelando algumas situações em cima disso. Tá bom. Aloysio, te agradeço por enquanto. Obrigado por esse bate-papo e por poder mostrar um pouquinho disso, né, pessoal? Essa troca importante de informações, experiências, né? De vivência entre a comunidade científica, entre o pecuarista e que vai gerando aí os projetos, as soluções, o atendimento a essas demandas que vêm vindo sempre do campo das fazendas do Brasil. Obrigado por enquanto, Aloysio. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Muito obrigado. Maravilha. As chuvas vão voltar agora, pessoal, e os cuidados deverão ser redobrados em relação aos cascos aí do seu gado, tá bom? Fico alerta.